Oi, o que foi? Calma que o Lula tinha muito... Colocaram foto da dela na internet, já vi, que eu queria... Quem? Na... Quem sai da minha casa? Então, eu ia entrar, porque a Lu ganhou também ontem, da medical sai. Então, ela saiu. Não, ele tá na minha casa. Tá falando? Tá falando? A boca do pai. A boca do pai. A boca do pai.